Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar O povo foi feito de samba, de samba pra gente salvar Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar O povo foi feito de samba, de samba pra gente salvar Quando eu não pudesse pisar, baixar o samba Quando as minhas pernas não puderiam voltar Levar meu corpo junto com o meu samba O meu atelho de mapa, me entrego até endereçar o samba Eu vou ficar no meio do povo espiando Minha escala perdendo ao ganhão Mais um catapá Antes de me despedir Desde a sua vista mais duro O meu pedido virá Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar O meu pedido virá Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar O povo foi feito de samba, de samba pra gente salvar Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar O povo foi feito de samba, de samba pra gente salvar O povo foi feito de samba, de samba morrer, não deixe o samba morrer O povo foi feito de samba, de samba morrer, não deixe o samba morrer Quando as minhas pernas não puderiam voltar Pela vez ao amor O meu anel de mapa, me entrego até endereçar o samba O meu anel de mapa, me entrego até endereçar o samba O meu anel de mapa, me entrego até endereçar o samba O meu anel de mapa, me entrego até endereçar o samba O meu anel de mapa, me entrego até endereçar o samba Agora, vamos lá Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar O povo foi feito de samba, de samba pra gente salvar Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar O povo foi feito de samba, de samba pra gente salvar Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar O povo foi feito de samba, de samba pra gente salvar Não deixe o samba acabar O povo foi feito de samba, de samba pra gente salvar O povo foi feito de samba, vô foi feito de samba O povo foi feito de samba, vô foi feito de samba Meseca pro setor e l Dumbo éеро duba O povo foi feito de samba caramba, me entrego até eato Agora, vamos lá Meseca balm